Saiu o Pedrinho, pega ação E o gigante Alô, cadê meu parceiro de farra pra sair comigo? Agora não sai mais de casa, só vem escondido Me fala parceiro, já que essa menina te deu Tu desapareceu, virou a trilha, ligação Largou a revoada, troca aí o paredão Me fala a verdade, abre aí teu coração Tu tá apaixonado, é vacilão Tu tá namorando? Tô Tu tá namorando? Tô porrando Tu tá namorando, é? Tô porra nenhuma, tô só botando Só machucando, então Não tô amando Tô porra nenhuma, tô só botando Tô só machucando Não tô amando Tô porra nenhuma Pra bater no paredão é o Pepe e o Gegê E aí Pedrinho, pega ação, tá namorando o Betão? Tô fona, mas porra nenhuma E alô, cadê meu parceiro de farra pra sair comigo? Agora não sai mais de casa, só vem escondido Me fala parceiro, chaca, essa mina te deu Tu desapareceu e não atende a ligação Largou a revoada, atropia o paredão Me fala a verdade, abre aí teu coração Tu tá apaixonado, é vacilão? Tu tá namorando? Tô Tu tá namorando? Eu tô Tu tá namorando, é? Eu tô porra nenhuma, tô só botando Só machucando Não tô amando Tô porra nenhuma, tô só botando Machucando, só botando Tô amando, só botando Tô porra nenhuma Eu tô só botando Botando Só machucando Machucando Não tô amando Tô porra nenhuma Tô só botando Botando Só machucando Machucando Não tô amando Tô porra nenhuma Explodiu Sai o Pedrinho, pega ação E o Léo Santana pro Brasil É nóis Tô porra nenhuma Ai